Saudações! Estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver a data de lançamento do LG G3 aqui no Brasil, a câmera mais rápida do mundo também e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A LG confirmou que fará um evento especial no dia 22 de julho na cidade de São Paulo para apresentar oficialmente o LG G3 aqui no Brasil. O G3 é um dos aparelhos mais robustos da atualidade. O Tecmundo já tem artigos especiais com primeiras impressões e também com todos os destaques do LG G3. E vamos cobrir esse evento especial da LG, então fica ligado no Tecmundo para saber das atualizações. Conheça a câmera mais rápida do mundo, que faz gravações na velocidade da luz. Ela está na Universidade Rio de Janeiro e Atuats e grava simplesmente a uma velocidade de 15 bilhões de quadros por segundo. O feixe de laser parece uma linha reta ao olho humano, mas é na verdade um amontoado de fótons quando visto em detalhes. A câmera projeta um laser em uma superfície e aguarda o retorno dele. E o sensor é extremamente sensível, já que consegue diferenciar em que tipo de material ou pessoa ele encostou. Por enquanto, cogita-se utilizar essa câmera apenas para fins militares e médicos. Mas também pensam em utilizá-la em carros, como num sistema que alertaria o motorista se alguma coisa, alguma pessoa está perto do veículo. Seguindo com nossos destaques, na opinião do Steve Wozniak, cofundador da Apple, o Galaxy Gear é completamente inútil. O Wozniak afirma que comprou um relógio desse, mas não passou mais do que 12 horas com o produto, por achar que o gadget não faz nada de conveniente. O Wozniak diz também que espera encontrar modelos com telas maiores e com autonomia em relação aos smartphones. É comum que muitas pessoas pensem, pô, o cara afundou a Apple, então claro que ele vai falar mal da Samsung. Mas o Steve Wozniak é conhecido por criticar produtos da própria Apple e por ser entusiasta de novidades com o Android. De qualquer maneira, fica a expectativa, porque talvez ainda nesse ano, a Apple apresente um gadget vestível, que pode ser um relógio inteligente. A Google confirmou a aquisição do Songza, um serviço de streaming de músicas. A gigante das buscas já tinha demonstrado interesse nessa aquisição por um valor de mais ou menos 15 milhões de dólares. Mas aí outras empresas entraram na jogada, então estima-se que esse valor tenha sido bem maior. A Google deve implementar recursos do Songza no Google Play Music e afirma que o serviço vai continuar funcionando normalmente. Nenhuma alteração imediata vai ser aplicada. Vídeo muito show de bola, muito bacanudo, para encerrar esse Hoje no Tecmundo. É uma coletânea de manobras hilárias feitas no GTA V. Claro que é um jogão, mas nem esse e nem outros títulos grandes estão livres de escorregões na física, né? Então, em alguns momentos, dá para rir bastante com algumas manobras nada a ver. São carros viajando centenas de metros pelo ar, acidentes enormes que não causam danos grandes aos carros, enfim. Esses efeitos ficam tão legais que muitos jogadores nem querem que esses bugs sejam corrigidos. Se você já passou por algo parecido nesse jogo, aproveita aí, deixa o seu relato na área de comentários. E a gente aproveita para lembrar que GTA V vai sair para os PCs daqui a uns meses. Com certeza tem muito jogador ansioso com essa notícia. E é isso, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo o que mostramos aqui estão na descrição. Clica neles, confere mais informações, mais detalhes. Voltamos amanhã. Até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. não se esqueça de clicar no canal. E aí, Amém.